Bom dia pessoal, bom dia Sanarelli Aqui quem fala é o Eduardo Marra Estou em viagem Não estou em patrocínio E... Dando essa entrevista para o meu amigo Sanarelli aqui Primeira mão Sobre a respeito de tanto boato que está tendo Sobre Cho Catiguá O que houve, Sanarelli Foi apenas uma assembleia Para ver a intenção do sócio Essa caminhada Dessa negociação entre Catiguá e Inxó Ela se deu Em 2016 Quando eu era presidente do Catiguá E o Rubens Rocha presidente do Inxó Até então Nós caminhamos até certo ponto Por motivos Estratégicos Foi parada Foi interrompida essa caminhada durante um tempo O presidente Fernando Catiguá E eu Resolvemos retornar a essa caminhada E... O Catiguá deu um passo O Inxó deu outro É apenas mais alguns passos Dessa caminhada É muito cedo para se falar em qualquer coisa Para se tomar qualquer posicionamento Tem muita mídia distorcendo as informações Talvez por falta de acesso Por falta de buscar As pessoas certas Que nem você fez Buscar o presidente do Catiguá O presidente do Inxó A gente Para falar Para vocês Não tem segredo nenhum É um negócio Que esse caso Vier a ser feito É dentro da legalidade Com aprovação de... Roberto Sanarelli Bom dia aos internautas Do Patrocínio Online É... A respeito do... Da aquisição pelo Catiguá Do Inxó Está na seguinte situação Foi realizado a... Uma assembleia geral E... Foi favorável A venda do Inxó para o Catiguá E agora nós precisamos fazer Uma assembleia geral no Catiguá Que vai autorizar ou não A compra do Inxó Clube Pelo Catiguá Mas... Esperamos realizar essa assembleia Muito em breve O mais rápido possível E... Esperamos que seja favorável ou não Essa... Essa assembleia dos sócios Para poder dar continuidade E andamento ao processo de aquisição Ou a desistência desse processo